Jeová 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 Alegria e Paz Alegria e Paz Cantemos a Jeová o Criador Louvemos a Jeová o Senhor Que entregou o Seu próprio Filho pra tirar nossos pecados pelo que morreu Jesus crucificado Jeová 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 Alegria e Paz Alegria e Paz Cantemos a Jeová mais uma vez Abra um coração e fique em pé Levantemos nossas mãos e com força o adoremos pois um dia na sua glória estaremos Jeová Jire É quem Prover Jeová 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 Shalom Alegria e Paz Alegria e Paz Alegria e Paz Alegria e Paz E Linh